Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Esse vídeo vai ser um vídeo curto, eu espero, mas não vai ser nenhum shorts. Eu não tenho shorts meu aqui nesse canal, inclusive depois eu vou falar a respeito dos shorts também. Na verdade, até agora nesse vídeo eu vou falar a respeito dos shorts. Depois eu vou fazer um canal só de shorts, só pra zoeira mesmo, ou então até, sei lá, zoando essas que eu falo aí de opinião. Bom, e se você não é inscrito no meu canal de vlogs, digita aí Insane Vlogs. Eu vou deixar no comentário fixado aqui embaixo. Eu tô juntando... O formato que eu vou fazer é de daily vlog, porém um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a assistir, né? Essas meninas que tem canais aí de dia a dia, é como se fosse aquilo, só que é diferente. Não é de dia a dia, é de daily vlog. Meu dia a dia é mais ou menos isso, enfim. Vamos lá, galera. Se você tem TikTok aí, você sabe muito bem que o TikTok, antigamente, ele pagava pra que você assistisse vídeos, pra que você compartilhasse, pra que você fizesse isso, fizesse aquilo. E fez um monte de campanha pra que fosse divulgado de certa forma essa plataforma. E foi de forma gratuita, vamos dizer assim. Gratuita por quê? Eles pagavam uma merreca pra você assistir vídeos, pra compartilhar. E nisso se espalhou pro mundo inteiro o TikTok. O TikTok, pra quem não sabe, é uma empresa de tecnologia desenvolvedora ByteDance. Você lembra do Music.ly? Então, o TikTok comprou o Music.ly, ou Music.ly, não sei, Music.ly. Eu já tive o Music.ly. Nessa época do Music.ly, eu cheguei a ter 500 mil seguidores no Music.ly. E o TikTok, ele comprou. O TikTok comprou o Music.ly, acabando de vez com o Music.ly. E o TikTok é uma empresa de origem chinesa. Eles recebem fundos mi ou bilionários do mundo inteiro de diversos patrocinadores, diversos, como eu diria, diversos investidores, na verdade. Diversos investidores do mundo inteiro. E nisso, eles pegam esse dinheiro e saem distribuindo em quê? Migalhas. Sai dando migalha pra uma parte da galera. Inclusive, alguns amigos meus já foram enganados pelo TikTok. E como assim enganados? Pois é. Eles recebiam algumas recompensas por ficar compartilhando, assistindo vídeo, fazendo outras pessoas assistirem vídeo. Então, criou-se uma pirâmide digital dentro do TikTok. Fazendo com que outras pessoas ganhassem milhares de seguidores. Mas esses que ganharam milhares de seguidores... Sabe quem eles ganharam? Banana. Não ganharam porcaria nenhuma. Não ganharam merda nenhuma. Por isso que muitas pessoas criam canais... Sei lá se pode chamar de canal... Dentro do TikTok. Postando vídeo completamente aleatório. Um conteúdo que não tem nada a ver. Não faz a menor... Assim... Não faz o menor sentido. Pegam conteúdo de youtubers. Postam no TikTok. Se eu fosse citar alguns exemplos aqui, ó. O Games Edu, ele não tem TikTok, ele não tem Instagram, ele não tem Twitter. Não tem nada disso. A única coisa que ele tem, que eu sei, é o Facebook pessoal dele e o YouTube. Diversos outros criadores de conteúdo e youtubers, influencers, tem TikTok. E alguns não. Eu, se eu não me engano, o Polar Dofu também não tem. Muitos que eu conheço não tem. Eu não tenho TikTok. Na verdade, eu até tinha. Eu criei uma conta no TikTok pra dar uma olhada ali em alguns vídeos relacionados a games. Essas coisas assim. Mas eu vi que era muita coisa aleatória. Não era bem filtrada. Então tem muita porcaria. Inclusive, eu já vi coisas lá de gente de tráfico mexendo até no TikTok também. Acredite ou não no TikTok, eu não sei quais são as políticas do TikTok. As crianças menores de idade, eles estão criando conta no TikTok, colocando a idade dos pais e o nome dos pais. E fazendo com que eles façam conteúdo. Quando o TikTok vai analisar o conteúdo dessas pessoas, ver que são menores de idade, vai lá e dá ban. Não pode. No YouTube você pode. Uma criança pode criar um canal no YouTube. Porém, ela não vai ser monetizada. Então, sendo assim, o TikTok, de certa forma, ele não é uma rede social pra todo mundo. Não é. Não é pra todo mundo. E não te remunera, não te monetiza. Esses que tem milhões de seguidores no TikTok, 8 milhões, 20 milhões, não sei. 5 milhões, tem até o Paim aí, ele é um dos maiores tiktokers daqui de BH que eu conheço. Ele tem milhões de seguidores. Como que ele faz pra ganhar dinheiro no TikTok? Acredito eu que alguma empresa forneça pra ele, entre em contato com ele e forneça pra ele dinheiro por fora pra ele tá recebendo. Porque eu tô supondo, tá? Tô supondo. Isso não é a minha verdade. Como eu tô supondo isso, eu não sei se ele recebe algum tipo de monetização específica dentro do TikTok. Eu recebi alguns vídeos do TikTok falando, ah, o TikTok vai monetizar, ah, o TikTok vai monetizar. E beleza. Eu fui lá, entrei no meu canalzinho do TikTok, que é uma porcaria também, e coloquei pra monetizar. Até hoje, todos os vídeos que eu tenho lá não ganham nem um centavo. Por quê? Ele não tem vínculo nenhum com a licença. Como que vai me pagar? Eu queria entender. Vai fazer um Pix pra mim? Eu não sei. Não faço a menor ideia de como é que vai funcionar isso. E como vai funcionar o YouTube Shorts? O YouTube Shorts é o seguinte. O YouTube recebeu... Recebeu não. O YouTube vai fazer aí uma distribuição do investimento que ele tem de 100 milhões de dólares para os maiores influencers do YouTube Shorts. Do YouTube Shorts. A sua monetização, se você é youtuber aí, tem um canal e posta só Shorts e seus vídeos são muito virais, é bem provável que você vai ganhar muito dinheiro com o YouTube para o futuro, né? De 2021 até 2022. E o YouTube vai continuar pagando. E as suas monetizações do AdSense vai continuar a mesma coisa. Eu não sei como que o YouTube vai distribuir esse dinheiro. Eu não tô por dentro disso, até porque eu não tô aqui pra dar dica de Shorts, que eu não manjo nada de Shorts. Mas até onde eu li e fiquei pesquisando, fazendo várias pesquisas, não misture o seu público de TikTok, YouTube Shorts e YouTube comum. Por quê? Se você pegar um conteúdo do TikTok e postar no YouTube, você não vai ganhar nenhum centavo por isso, por causa de reivindicação de direitos autorais. Se você colocar música de algum famoso no Shorts, você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar absolutamente nenhum centavo com isso. A única coisa que você pode ganhar aí é strike ou então um seguidor, né? Diferente do TikTok, pelo menos dentro do YouTube você não tem seguidores medíocres que ficam pedindo você pra te seguir de volta. No TikTok tem muito disso, tem muito, tem muito. A pessoa te segue lá, depois ela nem volta, nunca mais nem volta, né? Então é isso, galera. Você que foi enganado no TikTok aí, compartilhando vídeos do TikTok, ah, eu vou ganhar tanto com fulano, eu vou ganhar tanto com ciclano. Ah, compartilha, compartilha. Então criou-se, como eu disse, uma pirâmide dentro do TikTok. Essa é a minha opinião. Me diz a sua aqui nos comentários aqui embaixo se você é um TikToker gigantesco aí dentro dessa plataforma, fútil, mesquinha e medíocre, beleza? Um abraço do Léo, Insane Sagaz, valeu, falou e até mais.